Música Olá povo de Deus, tudo bom com vocês? Aqui estamos nós, como sempre, com mais um vídeo no canal. E nesse nosso vídeo de hoje nós iremos falar sobre o sofrimento. Muitas pessoas se questionam. Ah, o sofrimento, meu Deus, por que eu sofro tanto? Se Deus me ama, como Ele tanto diz, como todas as pessoas dizem, por que Ele permite que isso aconteça comigo? Será que realmente o sofrimento é vontade de Deus? Será que Deus pode permitir que tanto sofrimento aconteça no mundo? Como pode? Se Ele é um Deus bom, por que todas essas coisas acontecem? Esse é um dos questionamentos mais comuns de se encontrar. Quando nós começamos a falar sobre sofrimento, quando nós somos indagados sobre isso por outras pessoas, né? Principalmente nós que temos uma vivência dentro da igreja, né? Com aqueles que não vivem e que não acreditam nas mesmas coisas que nós. E muitas vezes as pessoas nos perguntam. Ah, se esse seu Deus... Nós paramos para pensar, meus irmãos, né? E nós devemos realmente nos indagar a essas perguntas, né? A nós mesmos. Devemos sim questionar a nós mesmos para que a gente possa estudar mais e realmente entender o porquê de tanto sofrimento, o porquê que Deus permite que o sofrimento aconteça, né? E muitas pessoas se perguntam, o sofrimento é vontade de Deus? Se nós formos analisar por um ponto lógico, né? O próprio Jesus, quando veio à Terra, Ele precisou sofrer. E Jesus sofreu porque Ele tinha culpa? Jesus sofreu porque Ele tinha feito algo errado? Jesus sofreu por conta do seu próprio pecado? Jesus sofreu porque Ele era um homem ruim? Não. Jesus sofreu para que eu e você e toda a humanidade fôssemos salvos. O sofrimento não é um castigo de Deus. O sofrimento não é Deus querendo nos acusar, Deus querendo fazer com que a gente se sinta mal. Não. O sofrimento não é isso. Deus permite que o sofrimento aconteça, primeiramente, para que nós tenhamos a consciência do que nós estamos fazendo e para que o nosso olhar esteja voltado para Ele, né? Ele mesmo disse, o próprio Jesus disse aos seus discípulos e para nós também na própria Bíblia, né? No mundo tereis aflições, mas ser firme e corajoso porque eu venci o mundo. Jesus precisou sofrer na sua humanidade, quando veio à Terra, para que eu e você fôssemos salvos, né? Jesus não sofreu porque Ele era pecador, porque Ele era alguém ruim. Jesus sofreu para que eu e você compreendessem que, acima de tudo, quando nós sofremos por amor, o sofrimento, Ele nos é algo gratificante, né? Quando nós sofremos pela vontade de Deus, aquele sofrimento nos edifica, né? Todo sofrimento, Ele traz dentro de si uma grande experiência, né? Experiência de amadurecimento, de fortalecimento para o ser humano. E o sofrimento também é consequência das nossas escolhas e do nosso próprio pecado, né? Lá no Gênesis começa toda a história de pecado e de sofrimento da humanidade, né? E o sofrimento é, sim, essa consequência do nosso livre-arbítrio, né? Dado por Deus, né? Nós nos questionamos tanto, adoramos tanto esse livre-arbítrio e esquecemos que toda ação também gera uma reação, né? Tudo aquilo que eu faço vai ter uma consequência E o sofrimento é uma consequência Não é só algo ruim Não vivamos achando que o sofrimento é apenas um castigo ou é algo ruim, né? O sofrimento também é um convite de Deus à intimidade, né? É onde Deus nos convida Ei, você, você tá se achando demais Você tá autossuficiente demais Vem, eu quero te levar à intimidade comigo Eu quero que você sofra um pouquinho desse tamanho daquilo que eu sofri lá no Calvário Lá na minha crucificação Lá em todo aquele trajeto que eu fiz por você, né? Esse chamado de Jesus à intimidade novamente com Ele Se Jesus não tivesse sofrido tudo o que Ele sofreu para morrer crucificado Se Ele não tivesse passado por todo aquele sofrimento Nós não teríamos recomeçado uma vida nova Nós não seríamos isso que nós somos hoje Filhos amados de Deus, salvos pelo Jesus Pelo amor de Jesus, né? Se Ele não tivesse sofrido Toda a humanidade não teria recomeçado uma nova história Então, o sofrimento na nossa vida é um chamado de Deus Um chamado de Jesus a recomeçar A reconstruir A reestruturar a nossa própria história de salvação e de amor, né? De um amor de um Deus que nos escolheu e nos chama à intimidade com Ele, né? Veja o sofrimento como isso, né? Santa Teresinha do Menino Jesus amava, sim Aqueles momentos que ela mais sofria Porque ela sentia que era no sofrimento que ela se fazia um com Jesus, né? Que era justamente no sofrimento que Jesus a levava à intimidade Onde só estaria ali Ele e ela, né? Então, veja o sofrimento também como isso Como uma fonte de recomeço De um Deus que te leva ao deserto Para que jorre uma vida nova do seu coração Tenha a coragem de sofrer E de, no sofrimento, reconhecer a vontade de Deus E aquilo que é o projeto de Deus para a sua vida E recomeçar Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não se esqueça de curtir De comentar De se inscrever De compartilhar esse vídeo para todo mundo, tá bom? Até o próximo vídeo Fiquem com Deus E compartilha muito Se inscreve também Porque nós estamos chegando aos 3 mil inscritos Gente, eu nem acredito Mas estamos chegando aos 3 mil inscritos Então, se inscreve muito Manda para o seu amigo Para ele conhecer o canal Para conhecer aquilo que Deus pode falar para ele, tá bom? Um grande beijo Fiquem com Deus Paz e misericórdia E assim ficou tudo